Não queiras gostar de mim, nem queira te peça, nem me dejas nada que é o fim, eu não mereça. Vê se me deitas depois, culpado no rosto, eu sou sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto, nem as paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém, pode chorar, pode rogar, pode sorrir também, de quem eu gosto, nem as paredes confesso, bem sabes que eu te esqueci, porque te quero, quem sabe se até por ti, que eu tanto espero, se gosto ou não, afinal, esteja comigo, mesmo que pense, não me confesse, nada te digo, nem as paredes confesso, e nem aposto que não gosto de ninguém, pode chorar, pode rogar, pode sorrir também, de quem eu gosto, nem as paredes confesso. Estás a ver, opa, gravaste, gajo? Eu consegui gravar, te costas mesmo, pô, ô cara!